E a nossa convidada de hoje, para a alegria dos nossos ouvidos e dos nossos corações, é Luísa Miranda, uma caravaneira de primeira hora do Caralegre do Piauí e uma figura que está sempre por perto de mim, para a minha alegria pessoal. Então vamos começar cantando, Lu, depois a gente proseia. Simbora! Campo branco, minhas penas, que pena secou Todo bem que nós tinha, era a chuva, era o amor Não tem nada não, nós dois, vai penando assim Campo lindo, ai que tempo ruim Tu sem chuva e a tristeza em mim Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão Pra arrancar as penas do meu coração Dessa terra cega, riança e aflição Todo bem é de Deus que vem Quem tem bem, louva a Deus, seu bem Quem não tem, pede a Deus que vem Pelas sombras do vale do rio Gavião Os amanhos espero a trovoada chover Não tem nada não, também no meu coração Vão, terra, lampo e trovão Minha alma vai florescer Quando a amada e esperada trovoada chegar E antes da quadra, as marram vão ter Sei que ainda vou ver, marram pare sem querer Amanhã, no amanhecer Tardão, mas sei que vou ter Meu dia ainda vai nascer E esse tempo da vinda tá perto de vim Sete cascarueiras cantaram pra mim Tatarina vai rodar Vai botar fulor Amarela de uma vez só Pra ela de uma vez só Amarela de uma vez só Pra ela de uma vez só Let's go